Bom pessoal, hoje eu irei apresentar um estudo completo de uma das variantes da seguinte abertura. G3H4, F6E5. E as brancas jogarem agora E3D4, vai ter que se explicar para empatar isso aí. Não está 100% perdido, ainda há escape. Porém o cara tem que ser mestre para evitar a derrota. Então, esse E3D4, ele é jogado justamente para evitar a abertura australiana. Então, às vezes também é jogado por jogadores que não têm conhecimento. São jogadores, talvez iniciantes, joga aqui o G3H4 e por falta de conhecimento joga esse. Mas tem bons jogadores que também executam esse lance. Como não há publicações em livros, revistas, de que esse lance aí é muito ruim. Então, certamente o pessoal desconhece e acaba executando. No caso dos jogadores, dos grandes jogadores, eu tenho visto muitos bons jogadores jogando E3D4. Certamente é porque ele já conhece a linha de empate e é aventura jogar isso aí para evitar jogar convencional a defesa australiana. Entendeu? Para não entrar em linhas decorebas. Mas, enfim, esse lance aqui, ele é de fato muito ruim. E o que comprova isso aqui é o próprio estudo aqui do programa Aurora Profissional. Eu tenho já tudo mapeado, né? E a ideia aqui é passar... Hoje eu vou passar uma das variantes. Eu já havia feito um outro vídeo e mostrei uma variante, uma das linhas perdidas, né? E hoje eu vou mostrar mais uma. Mas, enfim, após o E3D4, a gente vai executar aqui o E7F6. E note que o problema das brancas vai ser desse lado aqui, ó. As vermelhas, a estratégia das vermelhas vai ser dar um laço aqui, ó. Imobilizar esse flanco esquerdo das brancas. A todo momento, ela não vai poder sair aqui com a A3B4, nenhuma dessas duas peças. E essa ideia aqui, pessoal, também se aplica em outras aberturas. Entendeu? Mas, enfim. Após o E7F6, o que as brancas têm aí? Note que ela está meio que limitada a poder jogar, né? Então, ela tem o F2G3, que esse aqui é o mais jogado. Tem o F2E3, que é o que eu vou abordar nesse vídeo. Esse lance aí está condenado, está totalmente perdido. E tem também o D2E3, certo? Que eu vou mostrar esse aqui, ó. Curioso é que esse lance aqui, ele é muito jogado também, certo? O que acontece? O pessoal que joga com as vermelhas, às vezes, confunde isso aqui, ó. Ele tem essa variante do F2G3, aí joga-se o HCG5. Se jogar o F2E3, não joga o HCG5, joga esse aqui, que é matador. Entendeu? Porque a ideia vai continuar dando um laço aqui, ó. A estratégia é essa aqui. Dar um laço aqui, deixar ele restrito, limitado, a jogar só com aquelas peças ali. Entendeu? Depois avançar aqui, o centro, né? Porque ele vai querer jogar o H2 para tirar essa peça. E a gente vai trabalhar aqui desse lado para sempre manter esse bloqueio aqui. Mas enfim, após jogar esse, joga-se esse. E agora ele vai fazer o quê? Ele só tem duas linhas aí. Tem o H2 e tem o E1. Vamos ver aqui com o H2. Jogando o H2, a gente já vai avançar aqui o C7. É para poder bloquear aqui, continuar bloqueando. Entendeu? Enfim, joga aqui o C7 e D6 e ele agora só tem que trocar. Não tem outra coisa. Aliás, tem até o G1H2, né? Mas o G1H2 não resolve. Eu vou jogar aqui o G1H2. Jogando o G1H2, a estratégia está aqui. D8, D7. Porque note que agora ele só tem a troca, né? Só pode trocar. E só pode também trocar para trás. Porque se tomar para frente, eu estou atirando aqui de lado. Estou ganhando a peça, né? Não faz sentido, né, pessoal? Aqui, ó. Então, tem que trocar para trás. E após essa tomada, aí joga-se aqui o F6 e G5. E esse F6 e G5, aliás, o D8 e C7, é justamente prevendo isso aqui. Essa troca para trás, avançar o F6 e G5. E agora ele já não tem mais o que fazer. Entendeu? Porque ele vai ter que jogar agora o F2 e G3. Porque senão vai ter que entregar a peça aqui, entendeu? Não pode sair que eu estou entregando. Então, joga aqui. E agora é só entregar aqui, ó. Toma. Pode tomar para cá, né? Para cá, ó. Enfim, de qualquer lado aí vai dar no mesmo. Ele vai tentar fazer isso aqui, ó. Mas pode tomar para lá que não tem problema. A gente vai invadir, entendeu? Pronto. Então, essa linha do G1H2 não resolve, entendeu? Aqui, ó. Ela não resolve. Aí o que é que ele vai fazer? Trocar, né? Fazer a troca. Pronto. E agora, novamente, o laço, né? O D6 e G5. Travando tudo aqui, ó. Perceba que agora ele só tem agora o F2 e G3, né? E aí, aqui, ó. Olha o lance matador aqui. F8 e E7. O que é que ele tem agora? G3 e H4. Se jogar o G1, H2, G1H2 não vai resolver. Porque joga aqui, ó. E agora, o que é que ele vai fazer? Não tem nada para fazer aí, né? Se jogar aqui para o canto, eu estou trocando em cima. Tem que trocar. Certo? E agora? Aqui, ó. Vai fazer o que agora? Percebe que ele agora só tem o E1? Porque não pode sair, que eu estou roubando a peça. Não pode jogar porque eu dou um incomodoso. Não pode jogar porque eu dou o tempo aqui e tomo a peça de graça. Só tem o E1. Jogando o E1, a gente joga lá o G5 e H4. Isso aqui é um lance estratégico. E agora ele também só tem a avançar. Agora com o F4 e E5. E após esse F4 e E5, executa aqui o sacrifício. E joga aqui E7 e F6. E aí, acabou. Não tem mais o que fazer. Ele vai ter que entregar a peça aí. Por exemplo, ele joga aqui, ó. Aí vai tentar isso aqui ainda. Mas não tem nada aí. É jogar. E agora é só jogar aqui e acabou. Não escapa. Se por acaso ele jogar aqui, ó. Em vez dele sacrificar. Jogar aqui. Só jogar aqui, ó. Mas a dama, quando ele tomar, a gente toma pra trás. Entendeu? Ou seja, totalmente perdido, né? Então, voltando aqui, ó. Se ele jogar aqui o G3-DH4, basta jogar aqui o B8-C7 dando um tempo. Entendeu? Pra depois estourar em cima aí. Ele vai jogar e agora estoura. Ele agora ficou sem tempo. Entendeu? Pode querer tentar fazer isso aqui. Mas é só tomar certinho ali. Toma. Fazer essa troca aqui, mas eu vou invadir. Entendeu? Vai ter que dar peça de graça aí, voltando. Enfim, aí tem essa outra variante. Qual a outra variante? Essa daqui, ó. Após o E3-D6-C5, em vez dele jogar o H2-G3, ele pode jogar o E1, né? Jogando o E1, algo que a gente vai jogar aqui, ó. D7-D6. Ele agora é forçado a jogar o F2-G3, porque não tem mais nada aqui, ó. Aqui tá travado. O H2 vai ficar travado também, né? Tem que jogar isso. Quando joga ali, a gente joga aqui, ó. O F8. Porque agora ele tem que trocar novamente aí. Troca. Pra trás. Se trocar pra frente, é pior. Troca de lado. Quando ele jogar aqui, ó. Basta jogar aqui. Joga aqui. E acabou. Ele não pode vir, ó. Não pode jogar. Tá tudo travado. Se ele der 3x3, vai perder de todo jeito. Porque vai cair peça. Vou dar aqui, ó. Depois essa peça aqui vai ser capturada, entendeu? Então, não adianta a troca pra H4. Aliás, pra F4. Toma pra H2, né? E agora, joga esse aqui, ó. H2, G3. G7, F6. G3, H4. Porque outra coisa que ele fizer aí é pior. Entendeu? Se jogar aqui, por exemplo. Vai acontecer isso aqui, ó. Joga. E troca. E aí, acabou. Entendeu? Se jogar aqui, por exemplo. Aí joga. Vai cair peça aí, ó. 3, 6, 7. 3, 6. Entendeu? E se jogar aqui. Em vez de jogar esse aqui, ó. Joga G1, H2. Vai acontecer a mesma coisa. Joga aqui o H8, dando tempo, né? Ele não pode estourar aqui em cima. Não pode estourar aqui em cima porque vai cair peça. Não pode jogar C3, B4 porque a gente tá fazendo down, né? Então só tem isso aqui. Então joga e joga. Quando ele entrar, mesma ideia anterior. Joga. Captura a peça aí. Vai cair peça. Entendeu? Então ficou perdido. Aí aqui, pessoal. Jogando G7, F6, G3, H4. O que é que tem aqui, ó? B8, C7. Crucial, né? B8, C7. Lance de espera. Aí ele agora só tem também o F2, G3, né? Jogou o F2, G3. E agora é um lance muito importante aí, ó. Tem que jogar esse lance aqui, ó. F6, G5. Sutil. É porque é pra manter isso aqui travado. Então, onde ele tomar tá perdido aí? Toma pra cá. Se tomar pra cá, vai cair peça. É pior, entendeu? Então, se tomar pra cá, vai perder. Então, tomando pra cá. Toma. E isso aqui, ó. Não vai se soltar. Joga. Se jogar G3, H4 também não resolve. Se joga aqui, ó. Pior, né? Jogar o G3, H4. Entrega aqui. Aí faz a dama, né? Então, joga-se o G3, F4. Após G3, F4, basta jogar aqui e acabou. Joga. Joga. Acabou. Não tem mais. Ou seja, não pode, não pode, não pode. Jogar ali, ó. Entendeu? Ou seja, totalmente perdido. Ou seja, essa linha aqui, totalmente condenada. Jogou aqui, pessoal, ó. Não escapa mais. Tendo esse estudo aí, que eu mostrei, que foi feito aqui juntamente com o programa, é só estudar direitinho, ver os tempos tudo certinho. Você pode jogar com quem for. Não vai escapar. O cara pode estar até com o programa lá do lado. Ele não vai escapar da derrota. Certo? Então, assim, após esse G7, F6, acabou aí. E a branca vai ter que jogar o fino pra empatar. O empate é por aqui, ó. Joga F2, G3, HC, G5. E tem essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é perdida. Eu já até mostrei em outro vídeo, entendeu? Vou até deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. É perdido isso aí. Certo? Então, depois eu vou trazer essa linha aqui, ó. O F2, G3 com a linha de empate, né? E também vou trazer isso aqui. Aqui também vai ter que jogar o fino pra empatar isso aqui. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, tá? Clique no sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. E eu vou estar trazendo aí uma série, tá, pessoal? De outras aberturas, lances assim que fica ruim no começo do jogo. e a gente, através do programa Aurora Profissional, a gente vai poder aproveitar o máximo. Certo? É isso aí. Forte abraço e até a próxima.